Música Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A paz de Jesus esteja com você. Que Deus te abençoe. Está feliz de estar aqui na Canção Nova? Muito feliz. Vamos abrir a nossa Bíblia. Em Lucas, capítulo 11, versículos do 9 ao 13. Abra sua Bíblia comigo. Evangelho de São Lucas, capítulo 11, versículos do 9. Ao 13. Todos encontraram? Assim nos diz a Palavra de Deus. Lucas, capítulo 11, versículo 9. Até o 13. Portanto, eu vos digo, pedi e vos será dado, procurai e encontrareis, batei e a porta vos será aberta, Pois todo aquele que pede, recebe, quem procura, encontra, e a quem bate, a porta será aberta. Algum de vós, que é pai, se um filho lhe pedir um peixe, lhe dará uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós, que sois maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais o Pai do Céu saberá dar o Espírito Santo aos que lhe o pedirem. Palavra da salvação. Vamos aplaudir com toda a força a Palavra de Deus. Com alegria, com coragem, com confiança, nós te aplaudimos Senhor, por esta Palavra. Esta Palavra é para mim. E esta Palavra é para você que veio para esse acampamento, sorrindo para a vida. Esta Palavra é para você que precisou ficar em casa. Mas o seu coração está aqui conosco, unido em oração, pela rádio Canção Nova, pela TV Canção Nova, pela internet, pelo sistema Canção Nova de comunicação. Porque se você pudesse, você teria vindo. Mas como você não pôde, você está acompanhando. E Jesus, nosso Senhor, que está presente aqui, é o mesmo que está aí com você agora. Então esta Palavra também é para você, com toda a força, com toda a plenitude daquilo que ela revela. E olha o que nos diz o Senhor. Eu vos digo, pedi e vos será dado. Diga ao seu irmão que está sentado aí do seu lado, peça e será dado a você. Diga para ele, você precisa aprender a pedir as coisas a Deus. Diga para o outro irmão que está sentado aí, você precisa procurar as respostas de Deus, você vai encontrar. Toca no ombro dele, no ombro dela e diga, tem saída para você. Você precisa procurar. Tem resposta, fala para ele, tem solução. Mas você precisa procurar em Deus. Olha aqui para mim, meus queridos irmãos, e o que eu digo a você, digo também para mim. Nós precisamos parar de procurar as nossas respostas de maneira mundana. Quando eu estou falando mundana, eu não estou falando de coisas ruins, de pecado, não. Eu estou falando de procurar as coisas com Deus a parte. na periferia, sendo o segundo na nossa vida. Nós temos que aprender a procurar as nossas respostas em Deus antes de tudo. Põe a mão sobre o seu coração e diga, eu preciso aprender a procurar Deus antes de qualquer coisa. Diga para Jesus, toda a resposta, Senhor, que não me venha de Ti. eu não quero na minha vida. Eu preciso aprender a procurar a Deus. Diga ao seu amigo aí, você precisa aprender a procurar a Deus antes de qualquer outra coisa. Bata, insista e a porta será aberta para você. Se você ler os versículos anteriores, quando Jesus diz aqui, batei e será aberto para vós, você vai ver que Ele está falando de porta. nós precisamos, nós precisamos, através da nossa oração, bater na porta de Deus. Insistir na oração com coragem, com confiança, porque todo aquele que recorre a Deus e pede, recebe. O Senhor não deixa de atender aos seus filhos. Todo aquele que procura no Senhor, encontra. E todo aquele que bate, que insiste, a porta abre para Ele. Se a porta não está abrindo para você, é porque você não está insistindo o suficiente. Insista. E para que ninguém tenha dúvida disso, Jesus faz uma comparação espetacular. Alguém aqui é pai? Levante a sua mão, por favor. Alguém aqui é mãe? Levanta a sua mão. Una-se aos pais. Pais e mães, levantem as suas mãos. Você dá coisas ruins para o seu filho? Você dá a ele o que vai fazer mal para ele? Então escute. Algum de vós aqui que é pai, alguma de vós aqui que é mãe, se o filho pedir um peixe, você vai dar para ele uma cobra? Ou ainda, se pedir um ovo, você vai dar para ele um escorpião? E Jesus diz, ora, se vós, pois, que sois maus. Por que que o Senhor diz, vós que sois maus? Porque nós, infelizmente, feridos pelo pecado como somos, nós carregamos maldades no nosso coração. Nós temos um coração estragado. Nós temos um coração doente. Que vai fazendo o contrário do que a gente deseja. A gente quer ir em uma direção. E o nosso coração nos puxa na outra. A gente quer fazer o bem e acaba fazendo o mal. A gente não quer fazer o mal, mas acaba caindo nele. A gente quer fazer o bem e não dá conta. Sim ou não? Estou certo no que eu estou dizendo? Quem aqui gostaria de ser uma pessoa bem diferente do que é? Dá um tchauzinho aí para a gente ver. E por que que você não é? Porque não dá conta. Porque tem um coração que precisa ser tratado por Deus. Precisa ser libertado, precisa ser curado, precisa ser salvo. Tem maldade dentro da gente. Infelizmente a gente pode querer tapar o sol com a peneira, fazer de conta que não é. Mas é. Não é? Tem maldade dentro de nós. Nosso coração muitas vezes é doente. E esse mal aqui não é só simplesmente inclinado a fazer maldades não. É um coração doente também. Ora, pois, vós que sois mal, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos. Agora vem a parte mais importante desta palavra e a que interessa a todos nós que estamos aqui agora. Quanto mais o vosso, vosso Pai do céu. Vosso Pai do céu. Você tem um Pai no céu que é seu. Seu Pai do céu dará o Espírito Santo para todos aqueles que lhe pedirem. a quem ele dará o Espírito Santo? A todos aqueles que pedirem. Gente, esta palavra fala da insistência na oração, do pedir a Deus para receber. Mas esta palavra não pôs aí no meio do caminho essa expressão de Jesus vós que sois maus. Esse sois maus não está aí por acaso. Esse sois maus logo em seguida é acompanhado de um pedireis o Espírito Santo e vos será dado porque o Espírito Santo é a cura para tudo que existe de mal em nós. O Espírito Santo é a cura verdadeira para as nossas perturbações, para os nossos distúrbios, para os nossos desequilíbrios emocionais, para as nossas tristezas, para as nossas melancolias, para as nossas depressões, o Espírito Santo de Deus é a cura para a nossa inveja, é a cura para o nosso ciúme, é a cura para o nosso desvario, para a nossa loucura e aquele que cura o coração tem também o poder de curar o corpo doente. Ontem ao final do Sorrindo para a Vida quantas pessoas que foram lá nos abraçar algumas com testemunho dizendo venci o câncer o Senhor me curou eu vi ali uma plaquinha que se levantou eu sou um milagre de Deus depois de tantas cirurgias não é? Olha ali ela ali depois de tantas cirurgias eu recebi o meu milagre da parte de Deus porque quando nós abrimos o nosso coração ao Senhor não tem nada na nossa vida que Ele não conserte uma vez os discípulos começaram a bater boca com os fariseus sobre uma questão do que que mancha a pessoa por dentro do que que torna uma pessoa impura cheia de pecado adoecida apodrecida e alguns acreditavam que você não podia comer um alimento com mãos sujas porque isso podia trazer doença para dentro da sua alma não era para o corpo porque para o corpo a gente sabe que traz mas podia trazer doença para a sua alma podia manchar você aos olhos de Deus e Jesus responde de uma maneira maravilhosa Ele diz o que entra no estômago não mancha a pessoa o que você come pela sua boca não é capaz de manchar você não é isso que vai trazer pecado para você não é isso que vai te desviar de Deus porque aquilo que entra pela boca não entra no coração onde é que nós temos que ter cuidado para que o nosso coração não se torne um coração mau nós temos que tomar cuidado com certas ideias nós temos que tomar cuidado com certas mentalidades para que elas não entrem no nosso coração porque nós estamos no mundo doente quem concorda diga eu concordo mas diga com convicção meus queridos nós estamos no mundo doente que está ensinando as pessoas a ficarem doentes você nunca viu tanta loucura reunida numa mesma época como na nossa as pessoas estão perdidas muitas pessoas infelizes muitas famílias destruídas tem gente que não sabe mais nem o que é tem gente achando que é bicho sabe disso não sabe eu me identifico com bicho eu nasci gente eu nasci um gato num corpo de gente eu nasci um cachorro num corpo de gente a pessoa dizendo eu me identifico com uma árvore quem aqui tem mais de 40 anos levanta a mão você achou que você ia viver para ouvir uma coisa dessa eu não as pessoas não sabem mais sequer quem elas são e você pode até acreditar o seguinte mas Márcio isso acontece com pessoas que de repente não tiveram uma estrutura familiar ou que já tinha algum desequilíbrio meu amigo deixa eu lhe dizer uma coisa isso pode acontecer com qualquer pessoa que permita que certas ideias entrem no seu coração toma cuidado com o que você anda ouvindo toma cuidado com certas conversas que você anda tendo porque são conversas que muitas vezes muitas não são inspiradas nem por Deus e nem pela carne tem conversa que é inspirada pelo demônio tem conversa que a gente não deveria entrar nela como Eva não deveria ter entrado naquela conversa porque pela conversa entra uma ideia uma mentalidade na nossa no nosso coração que pode vir a nos destruir veja o alvo da tentação é o nosso coração repita comigo por favor o alvo do demônio é o meu coração diga para o seu colega aí que ele precisa ter alguém que diga pessoalmente para ele o alvo do diabo é o seu coração ele está mirando em você por quê porque de um coração estragado pelo pecado de um coração estragado pelas mágoas pelas feridas brotam todo tipo de coisa que não presta de um coração que foi se tornando mal pelas mágoas que não foram curadas pelos perdões que não foram dados pelos pecados que foram se transformando em vício pelas ideias erradas que foram assumidas esse coração começa a produzir todo tipo de coisa que não presta por isso Jesus ele conta ele explica ele revela que o que sai da pessoa torna a pessoa impura porque antes de sair dela foi produzido ali dentro no coração dela por que que o que sai de você estraga você se for mal porque foi gerado dentro do seu coração tudo o que eu e você fazemos de mal antes da gente fazer a gente pensou cultivou gerou e concebeu dentro de nós primeiro o mal nos adoece porque ele foi concebido dentro de nós tanto é que o que sai da boca da pessoa se sair da boca para fora não tem o mesmo impacto quando a pessoa fala de coração concorda concorda tem coisa que a gente sabe que a pessoa está falando da boca para fora às vezes uma criança repete coisa que ela nem sabe o que é às vezes uma criança diz um desaforo para um pai ou para uma mãe até diz um palavrão um palavrão horroroso mas o pai e a mãe olha e não dá muita trela porque sabe que a criança não tem ideia do que ela está dizendo ela está só repetindo o que ela ouviu da outra pessoa foi só da boca para fora às vezes num momento nervoso a gente diz uma estupidez que a pessoa que está ouvindo sabe que a gente não acredita naquilo sabe que a gente não pensa daquele jeito sabe que a gente falou movido pela raiva então a pessoa dá um desconto porque não dá para levar a sério isso aí que foi dito não mas é muito diferente quando o que foi dito sai do coração quando você que é mãe diz com ódio alguma coisa para um filho aquilo tem um poder de destruição imenso imenso outro dia eu vi até a pessoa comentando que ela não acredita em palavras de maldição gente a bíblia diz que a maldição de uma mãe arrasa até aos alicerces a vida do filho por quê porque a mãe e o filho estão ligados pelo afeto a uma ligação muito forte do coração da mãe para o coração do filho e quando a mãe diz uma coisa horrível para o seu filho deseja um mal aquilo faz um grande mal para ele porque veio de alguém que é importante para ele que ele ama e que deveria amá-lo então isso entra dentro da pessoa e fere a pessoa lá no mais fundo do seu ser nós recebemos um testemunho no Sorrindo para a Vida de uma mulher que estava acompanhando no dia que nós falamos sobre palavra de maldição e ela disse que ali ela entendeu o que estava acontecendo com ela ela não conseguia engravidar de jeito nenhum já tinha tentado de tudo já tinha procurado os médicos os anos estavam passando e nada dessa gravidez acontecer quando no programa ela ouvindo sobre isso ela se lembrou de que ela e a mãe não se entendiam e que a mãe disse para ela o seguinte que ela nunca iria engravidar e ela nunca seria mãe porque ela não era uma boa filha e ela disse que com aquela palavra ela adoeceu gravemente a tal ponto que os cabelos dela caíram todos ela quase ficou completamente careca e não engravidava porque aquela palavra tinha entrado no íntimo dela e causado uma ferida que adoeceu o corpo dela mas naquele dia diante daquela oração tomando posse daquela palavra porque Deus nos liberta e nos abençoa ela rompeu com aquela maldição e o dia que enviou esse testemunho para nós estava celebrando porque estava grávida o Senhor tinha lhe dado a graça que há tanto tempo ela esperava e que não tinha alcançado porque algo dentro dela estava doente por uma palavra ruim que tinha saído de coração para coração por isso a palavra de quem amamos gente ou a palavra de quem nos ama pode machucar demais faz porque tem coração envolvido sabendo disso sabendo como é que nós funcionamos porque foi ele que nos criou Deus olha para as nossas atitudes mas ele olha ainda mais para as nossas intenções Deus olha para o que a gente faz mas ele olha sobretudo com que coração com que intenção nós fazemos se nós fazemos com o coração bom ou se nós fazemos com o coração mal e estragado porque Deus não quer de nós um amor que seja da boca para fora Deus não quer palavras de louvor Deus quer um coração que o louva que o agradece porque o ama repita comigo Deus não quer minhas palavras se junto não vier o meu coração mais do que as minhas palavras Deus quer o meu coração eu preciso entregar o meu coração para Deus amém gente Deus não quer um amor da boca para fora não lhe interessa aquilo que nós fazemos se não for de coração faça de coração se for para Deus nós estamos aqui nesse acampamento sorrindo para a vida e eu tenho firme convicção que o Senhor vai nos dar uma graça como nunca antes nós havíamos recebido na nossa vida nós vamos sair daqui transformados pelo Espírito Santo de Deus nós vamos fazer uma experiência do amor e do poder de Deus você crê você experimentará no seu corpo no seu coração na sua mente na sua alma você vai fazer uma experiência do poder de Deus neste fim de semana aqui na canção nova nessa noite de hoje nesse dia de hoje nessa tarde de hoje que será uma grande libertação para você mas no dia de amanhã nós vamos nos abrir e suplicar ao Senhor que faça acontecer sobre cada um de nós que estamos aqui um novo Pentecostes que nos encha de vida sim mas que nos encha com o poder do Espírito Santo débil não não é isso que Deus quer para nós nem o que nós queremos mas para que nós experimentemos essa graça muitos de nós que já estamos há tanto tempo na caminhada com o Senhor para que nós experimentamos essa graça precisa ser de coração esqueça os outros acampamentos que você fez esqueça os outros retiros que na sua vida você já fez pare de contabilizar encontros porque nenhum encontro com Jesus é igual ao anterior esse encontro é o encontro de Deus com você onde o Senhor te receberá onde Ele acolherá as suas súplicas as suas orações mas cumprirá também na sua vida a palavra dEle então se você percebe que você tem dificuldade de amar até de amar a Deus se você sente seu coração como se esse coração tivesse quebrado sem funcionar como se o seu coração tivesse estragado talvez você um dia tenha parado para pensar como um dia eu parei houve um dia na minha vida que eu fiquei me perguntando falei será que alguém me ama de verdade já pensou isso se eu morrer vamos botar a gente para pensar agora se eu morrer será que alguém vai sentir falta você veio acompanhado com uma pessoa que te conhece pergunta para ela se eu morrer você vai chorar você vai sentir falta pergunta para ela pergunta quanto tempo você vai ficar de luto se eu morrer uma semana duas um mês um ano e depois vai esquecer a gente fica pensando será que alguém me ama de verdade só que quando a gente começa a pensar preste atenção quando a gente começa a pensar será que alguém me ama rapidinho vem uma outra pergunta será que eu amo alguém será que eu amo de verdade essa mulher que eu estou casado com ela até que ponto eu amo um filho meu que eu tenho eu seria capaz de dar a vida por essa pessoa será que esse amor é de verdade será que eu não estou me iludindo ai eu acho que eu sou estranho acho que eu sou meio estragado contar uma coisa para você porque talvez é o que muitos já tenham sofrido com isso o penitência para mim gente é em velório porque no velório todo mundo fica triste e chora eu não dou conta demora para cair a ficha para mim você acha que eu não vou ficar triste eu vou mas demora três quatro dias para entender que a pessoa morreu que cada pessoa funciona de um jeito então eu estou olhando para um canto tem um chorando estou olhando para o outro tem outro chorando ai eu penso comigo acho melhor eu chorar também porque daqui a pouco estão pensando mal de mim e quando a gente não se conhece a gente começa a se perguntar será que eu não vim com defeito será que o meu coração não está estragado se você sente que o seu coração está estragado que você não consegue amar peça ajuda ao Espírito Santo você precisa pedir ajuda ao Espírito Santo para socorrer a sua fraqueza na sua incapacidade de amar porque você pode ter todas as boas intenções para mudar a sua vida eu não tenho dúvida gente quem sai de casa no final de semana vem visitar a canção nova num acampamento de oração é gente boa aplauda o seu irmão do seu lado é gente boa fala para ele esse aplauso é para você você é joia você é bom você é fera eu não tenho dúvida de que você que veio tem boa intenção e que você quer mudar a sua vida porém sem o poder do Espírito Santo é impossível você não vai conseguir sem a força do Espírito Santo vai ficar só na vontade você pode empenhar todo o seu esforço toda a sua vontade para você melhorar porém não existe sistema não existe esquema não existe terapia não existe programa ou instituição por melhor que seja que seja capaz de transformar o seu coração por isso quando uma pessoa ela vai a igreja mas não abre o seu coração para Deus e para o Espírito Santo ela continua sendo uma pessoa de igreja ruim por isso que a gente se escandaliza e diz eu ouvi gente falando não é igreja não tem muita gente ruim lá tem mesmo porque primeiro na igreja é lugar de gente ruim porque se lá não for lugar para essas pessoas vai ser onde? é lá que Jesus conserta as pessoas que estão estragadas então gente ruim tem que ir para lá mesmo mas quando a pessoa se engana e para na instituição mas não se abre para a graça do Espírito Santo que é a vida da igreja nem a igreja pode mudar o coração de uma pessoa não pode gente não pode aí esses esforços que eu e você fazemos pode até mudar a gente por fora pode mudar o exterior pode mudar o nosso comportamento por um pouquinho de tempo a pessoa pode mudar a conduta mas por dentro aquelas inclinações aquela gana para fazer o errado os desejos pervertidos as motivações estragadas tudo isso vai continuar porque não foi curado pelo Espírito Santo por isso que Jesus depois de dizer vós que sois maus disse se pedirem o Espírito Santo ao Pai Ele vos dará porque no Espírito Santo nós temos o remédio eu e você precisamos do Espírito Santo diga eu e você precisamos do Espírito Santo fala para mim também diga para o seu amigo aí você precisa do Espírito Santo olha para mim você precisa do Espírito Santo que vai dar vida nova para você vida nova está na hora de que essa mudança seja seja profunda a gente tem que deixar de se contentar com pouco gente Jesus nunca mandou a gente se contentar com pouco ele disse que algumas coisas não são muito importantes mas ele mandou a gente buscar o céu buscar o verdadeiro tesouro buscar uma vida que não passa em vez de ficar trocando a vida eterna por uma vida passageira não eu e você precisamos querer mais do que o que nós temos pare de querer uma vida remendada quando a gente vem para o acampamento de oração para poder pedir ao Senhor conserta fulano na minha família meu Deus me dá um temperamento melhorzinho eu quero ser uma pessoa mais calma Senhor conserta cura a minha perna que está doendo Senhor eu estou com dores de cabeça eu estou com problema de coluna Senhor eu tenho perturbações na minha mente eu acho que eu vou ficar doido se o Senhor não interferir me ajuda meu Deus socorre isso socorre aquilo nós estamos pedindo uma vida remendada e quando você tem um carro velho você põe uma coisa nova nesse carro velho dependendo da coisa nova que você põe vai estragar todo o resto porque o novo é muito forte vai regaçando com o que tem quando você coloca uma costura nova numa roupa velha o que acontece Jesus explicou rasga você não precisa de uma coisa nova para a sua vida velha em nome de Jesus Cristo você vai sair daqui renovado pelo poder do Espírito Santo todo novo toda nova vai ser um nascer de novo que vai capacitar você para fazer o que sozinho você não conseguia o que sozinho seria impossível numa palavra a presença do Espírito Santo na nossa vida não é optativa não é opcional ela é indispensável levanta a sua mão direita e diga Jesus meu Senhor eu me recuso a sair daqui sem receber o seu Espírito Santo porque ele é necessário para a minha vida eu não sabia o quanto Senhor mas agora eu sei estou sabendo e eu quero esse Espírito que é indispensável na minha vida porque olha gente quando o Espírito Santo nos toca as nossas intenções são curadas as intenções curadas santificadas elas corrigem os nossos modos quando é que a gente muda o jeito de agir quando a gente muda por dentro e olha Deus vai fazendo isso e a gente nem percebe a sua mania o seu hábito o seu costume de falar com Deus muda a maneira como você fala com as pessoas muda ou não muda quem não sabe é porque não tem rezado mas quem reza sabe que a nossa maneira de falar com as pessoas é diferente quando nós temos o hábito de falar com Deus porque na nossa oração o Senhor vai nos transformando vai nos curando cura as nossas intenções e uma vez que elas estão curadas santificadas elas vão nos corrigindo o nosso modo então não basta o que se faz o como a gente faz as coisas também é importante tanto é que algumas pessoas amam mas o como elas amam não demonstra seu pai te amava me amava você sentia não sua mãe te amava ai amava e você sentia não sei você ama seu filho ama e o que ele te disse um dia ele disse que eu não gosto dele porque que seu filho falou isso porque infelizmente apesar do todo amor que você tem por ele na sua fraqueza você não conseguiu demonstrar gente casais se desentendem porque o homem enquanto ele vê a mulher como uma rabugenta essa mulher apenas acha que está sendo zelosa eu não vou eu vou perguntar mas você não precisa responder essa você pode responder as mulheres que estão aqui que já foram casadas ou são casadas levanta a mão oh muita pode baixar agora você não responde tá bom alguma vez seu marido falou que você era rabugenta e você concordou com ele quando ele disse tem mulher que fica magoada que o marido chega pra ela e diz assim você é rabugenta e é mesmo é rabugenta só que na cabeça dela na concepção dela ela só está sendo zelosa ela só está sendo preocupada ela só está cuidando mas o jeito como faz isso estraga tudo o mau jeito estraga tudo gente inclusive quando você está certo quando você está certa quando você tem razão a maneira errada como você faz as coisas põe a perder até o que você estava fazendo de bom e de correto mas a maneira correta de fazer as coisas conserta tudo 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 o como você faz as coisas é muito importante e se você souber tratar as pessoas você vai ganhar o coração delas o que que você está dizendo isso Márcio porque é assim que o Espírito Santo vai agir na sua casa e vai transformar as pessoas lá por meio da transformação que ele vai fazer em você na sua vida e no seu coração porque o derramamento do Espírito Santo muda as pessoas gente o derramamento do Espírito Santo mudou para sempre mudou radicalmente a vida dos apóstolos Pedro era um medroso de nome Simão que significa caniço significa fraquinho muitas vezes Pedro demonstrou covardia mas Pedro não era turrão a maioria dos covardes se esconde atrás de uma atitude grosseira sim ou não todo covarde é um valentão por fora você pode olhar quando a pessoa quer mostrar muita força vive berrando grita com todo mundo ameaça as pessoas quando chega um perigo de verdade ela é a primeira a fugir porque na verdade aquilo tudo é capa para esconder a covardia Pedro era assim um dia Pedro deu uma bola tão fora que Jesus disse para ele uma coisa que ele tinha dito para poucas pessoas virou para ele e disse some da minha vista satanás foi ou não foi mas quando o Espírito Santo desceu sobre aquele homem medroso covarde ele foi o primeiro a sair do cenáculo a dar a cara a tapa a abrir o peito as pedradas e pregou a palavra de Deus com uma força que encantou uma multidão se não me engano cinco mil pessoas se converteram naquele dia fora as mulheres e as crianças homens a partir do derramamento do Espírito Santo sobre eles eles eram outras pessoas eram os mesmos mas já não eram os mesmos e aqueles que os viam o que que enxergavam seus rostos alegres o medo cedeu lugar a alegria coloca as mãos sobre o seu rosto imagina o dia em que o medo ceder lugar a alegria em você que o seu rosto nunca mais vem exprimir medo só alegria diga diga para o seu irmão que seja assim com você querido fala para ela para ele que o Senhor te abençoe o povo olhava Pedro os apóstolos Nossa Senhora ali assim que eles saíram dos cenáculos os olhos flamejantes de esperança de paz uma fé capaz de remover montanhas e um amor um amor entre eles que não deixava dúvidas tudo mostravam que aqueles homens e aquelas mulheres estavam cheios de Deus aqueles que viram isso imediatamente viraram para Pedro e perguntaram nós também podemos receber essa graça o que é que nós precisamos fazer para também nós experimentarmos esse poder está lá nos atos dos apóstolos e a resposta de Pedro foi muito simples gente e muito clara e continua sendo simples e clara para nós porque essa palavra é para nós o que Pedro respondeu para eles convertei-vos voltai para Deus convertei-vos e seja cada um de vós batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados pois preste atenção pois a promessa é para vós é para os vossos filhos e para mesmo aqueles que ouvirem de longe o apelo do Senhor nosso Deus é uma promessa e essa promessa não é só para você essa é uma promessa de Deus que vai alcançar seus filhos quem crê diga amém os meus filhos serão alcançados pelas promessas de Deus a minha família será alcançada por esta promessa de Deus e o Senhor diz através de Pedro convertei-vos o que você precisa fazer para ser um homem cheio do Espírito Santo uma mulher cheia do Espírito Santo deixa tudo que está te afastando de Deus volta para o teu Senhor volta para Deus se arrependa dos seus erros dos pecados que você ainda procura conciliar com a sua vida em Deus você está com Deus mas fica carregando essas coisas aí que nada te fazem bem pecados de estimação larga isso e seja batizado em nome de Jesus você já é se for preciso passar por uma confissão passe por uma confissão porque a promessa é para você é para os seus filhos e mesmo que você que está aqui diga Márcio eu conheço um pouco da Bíblia e essa promessa era para os judeus é pois é primeiro para eles mas depois para os filhos e os filhos da promessa são filhos na fé não são filhos na carne quem é que nasce para a promessa de Deus aquele que crê em Jesus aquele que crê na grande promessa de Deus que foi cumprido seu filho que se encarnou aquele que professa Jesus como o senhor da sua vida nasceu da carne pela promessa de Deus pela sua fé ele é filho de Abraão então as promessas são para ele e mesmo que você diga assim mas olha não sei ainda diz a palavra mesmo aqueles que ouvirem de longe o apelo do senhor nosso Deus não foi por Deus que você veio para cá sim ou você veio só porque a bancada do sorrindo para a vida falou para você vir duvido alguém muito maior do que nós chamou você Deus chamou você o único motivo pelo qual você está aqui nesse acampamento de oração o único o verdadeiro o real o único motivo que você está aqui nesse acampamento foi porque Deus chamou você e ele trouxe você ele fez dar certo porque ele queria você aqui para te mostrar o que vai acontecer com a sua vida a partir de agora se você lhe abrir o coração então o Espírito Santo é para cada um de nós o Espírito Santo é para todos mas é para cada um de nós Jesus o prometeu para mim e para você e não foi num momento só quantas passagens nosso senhor nos chama a viver uma experiência de abandono no Espírito Santo para que ele possa nos fazer nascer de novo e o senhor ele diz se alguém tem sede venha a mim e beba quem crê em mim do seu interior jorrarão rios de água viva quem aqui crê em Jesus do seu interior vão jorrar rios de água viva para matar a sua sede e daqueles que se aproximarem de você no acampamento sorrindo quem estava aqui no acampamento sorrindo para a vida do ano passado vocês se lembram que veio participar o Luiz Cláudio que tinha morrido lembra e por uma palavra de Deus esse homem depois que o atestado de óbito dele já estava assinado pelos médicos inclusive com o motivo da morte esse homem depois de uma oração da esposa voltou a vida lá dentro na sala para o espanto dos médicos no documento estava morte súbita por mais de 15 minutos a equipe médica tentou reanimá-lo porque ele já chegou morto então são 15 minutos pelo menos sem oxigênio no cérebro coração não batia injeção de adrenalina desfibrilador respiração artificial tudo o que eles podiam fazer para salvar aquele homem eles fizeram e não foi possível trazê-lo de volta à vida puseram nas mãos da esposa dele a camiseta cortada a medalhinha das duas cruzes que tinha sido tirada a esposa olha para aquela medalha e diz meu Deus quantas vezes meu marido confiou nesta palavra quantas vezes ele orou com o que está escrito aqui porque se uniu a mim eu o livrarei e o protegerei segurando aquela medalhinha ela vira para Deus e diz Senhor cumpre essa palavra na vida do meu marido o morto voltou a vida lá dentro e veio no acampamento sorrindo para a vida do ano passado mas uma das coisas que mais me impressionou foi que naquela cartinha que o Luiz Cláudio escreveu de próprio punho ele colocou uma palavra de Jesus que para os outros pode ter um gosto mas para ele tem um sabor completamente diferente ele tirou exatamente como está na Bíblia na Bíblia está assim Jesus falando aquele que crê em mim ainda que morto viverá ele voltou a vida pela força da palavra de Deus porque ele tem fé e hoje eu quero em nome de Jesus lhe dizer se alguém tem sede venha a mim e beba porque quem crê em mim do seu interior jorrarão rios de água viva e quem crê vai experimentar na sua vida esta palavra um dia sentado junto ao poço de Jacó com a samaritana Jesus vira para ela e diz assim quem beber dessa água do poço vai ter sede novamente gente quem bebe dos prazeres desta vida nunca se sacia quem vive em busca dos amores desse mundo está sempre buscando novos amores concorda? porque tudo que consegue não é o bastante quem ama dinheiro está sempre atrás de mais dinheiro porque nunca basta porque a sede deste mundo é insaciável Jesus vira para ela e diz quem beber dessa água vai ter sede de novo mas quem beber da água que eu lhe darei nunca mais terá sede e essa água será nesta pessoa uma fonte jorrando para a vida eterna imediatamente aquela mulher largou o cântaro dela e disse dá-me desta água me dá essa água porque é o que eu quero e você o que diria Jesus? diga para ele também eu quero desta água viva meu Senhor eu quero eu quero pergunte ao seu amigo você não gostaria de experimentar o que estes que ele está falando experimentaram? pergunte para ela pergunte para ele você não acha que também é para você? faça mais uma perguntinha você vai se contentar depois disso em sair com um remendo na sua vida daqui? um remendo não você tem que ter uma vida nova gente só existe uma condição para você beber dessa água viva sabe qual é? ter sede dela a única coisa que Jesus pede é que você tenha sede só quem tem sede pode ir a Jesus e pedir-lhe que lhe dê esse rio de água viva nós precisamos reconhecer que nós temos necessidade do Espírito Santo reconhecer que nós precisamos do Espírito de Deus e confiar em que Jesus nos dará o seu Espírito saciando a nossa sede qual é a primeira coisa que você precisa para curar uma pessoa você sabe? me responda eu quero te ouvir qual é a primeira coisa necessária para você curar uma pessoa a fé acreditar remédio tratamento médico não todo mundo errou você nunca precisou ser curado não? você não sabe o que precisa para curar uma pessoa? a primeira e mais indispensável razão para você curar uma pessoa que ela esteja doente você não tem como curar uma pessoa que está saudável tem? você consegue curar um são? você só pode curar uma pessoa que esteja doente e o médico só consegue curar o doente se ele reconhece não dá para curar uma pessoa que não aceita que está doente porque ela trabalha contra a cura dela então a primeira coisa é a pessoa reconhecer que está doente do mesmo modo para você receber o dom do Espírito Santo você precisa dele precisa reconhecer que você necessita dele para sermos para sermos libertos nós temos que reconhecer que nós estamos presos para sermos fortalecidos nós precisamos reconhecer que nós estamos sem forças abatidos fracos o Espírito Santo gente do mesmo jeito que eu disse para você que a condição para receber é você reconhecer que você precisa eu também quero te dizer o que bloqueia a pessoa receber o Espírito Santo o Espírito Santo não desce sobre aquela pessoa que se acha boa demais e perfeita não desce ele não desce sobre aqueles que se acham santos o Espírito Santo vem sobre os necessitados e sobre os pecadores tem algum pecador aqui nesse centro de evangelização tem alguém que precisa do Espírito Santo na sua vida para libertá-lo e para curá-lo quanto mais você precisa do Espírito Santo mais você vai receber nesse encontro o mais perdido o pior pecador é o que mais vai experimentar a graça de Deus nesse acampamento sorrindo para a vida vai experimentar mais perdão vai experimentar mais misericórdia porque é aquele que precisa mais quem precisa mais vai receber mais você crê de verdade a verdade meus queridos é que você não pode encher nada que já esteja cheio Deus só pode encher um coração que esteja vazio de si mesmo e vazio de pecado quando uma pessoa muito cheia de si não tem espaço para Deus na vida dela e a maneira pela qual um coração se esvazia a maneira pela qual um coração se abre para Deus é quando ele reconhece a própria pobreza mas como é que eu me esvazio diante de Deus quando você reconhece de coração sinceramente que sem ele você não é nada que você é um pobre que você é um pecador inveterado que você luta contra esse pecado mas parece que quanto mais você luta mais embaraçado nele você fica quando você nota que apesar de suas boas intenções você tem se encontrado cansado com vontade de desistir enfraquecido e prostrado quando você reconhece que seus desgastes que foram fruto de estresse de preocupação e de muitas tensões deixaram você doente quando você com humildade diz Senhor eu fui louco ao ponto de procurar salvação em outros lugares que não eram teus e por causa dessa minha loucura desse absurdo a escuridão entrou na minha vida no momento em que você reconhece isso diante de Deus imediatamente o Espírito Santo liberta você naquela hora ele corta as amarras que te prendiu naquela hora a libertação entra na sua vida e conforme a sua abertura conforme a sua capacidade de receber assim o Espírito Santo encherá você e encherá cada um de nós que estamos aqui Deus vai nos dar todo o Espírito Santo que o nosso coração necessita por isso que os mais necessitados são aqueles que recebem mais cada um recebe de acordo com a sua possibilidade e de acordo com a sua capacidade de receber quanto mais aberto quanto mais necessitado você esteja mais você receberá aqui está o segredo porque algumas pessoas vão fazer encontros retiros aprofundamentos acampamentos de oração e a pessoa volta para casa do jeito que chegou por quê? eu lembro que uma vez veio uma jornalista acompanhar um dos nossos encontros ela fez uma matéria horrível coitado tadinho triste matéria feia porque ela não participou do encontro ela só viu o que ela queria ver era muito jovem ela interagiu com os jovens que não estavam aqui quem estava meio perdido andando por aí era com essas pessoas que ela foi procurar a conexão ela encontrou o que ela veio buscar ela recebeu o que ela quis mais do mesmo tudo igual lá fora mas quem estava aqui com o seu coração aberto para Jesus experimentou salvação e experimentou o céu eu quero perguntar a você onde está seu coração aqui ou vagando por aí onde? eu te garanto em nome de nosso Senhor Jesus Cristo por tudo que eu tenho visto nesses anos que eu sigo por todo o tempo que eu estou na canção nova eu te garanto em nome de Jesus que você vai receber mais do que você espera porque você vai ser coberto em todas as suas necessidades você vai sair daqui com uma força que vai dar a você a capacidade de enfrentar tudo que estava esmagando você você concorda? você confia? você acredita nisso? sim de coração? Jesus meus queridos é quem pergunta para você de quanto Espírito Santo você precisa agora do quanto de Deus você está precisando na sua vida só um pouco assim 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 a medida quem vai estabelecer não é Deus é você porque ele vai derramar todo o Espírito Santo sobre você mas você vai absorver aquilo que você desejar aquilo que o seu coração for capaz de receber Jesus é o mesmo ontem hoje e sempre e foi esse Jesus que nos prometeu que nos daria uma nova fusão do Espírito Santo da parte do Pai ele prometeu e ele vai cumprir esse nosso encontro não tem como tema enchei-vos do Espírito de Deus para ser uma coisa bonita interessante atraente que tema lindo esse tema não é simplesmente um tema ele é uma promessa que o Senhor nos fez quando nos chamou para esse acampamento e ele vai cumpri-la no meio de nós vai nos encher com o seu Espírito Santo e vai ser algo tão grandioso tão abundante na sua vida que vai ser como um mergulho como se você tivesse entrado num rio caudaloso vai ser uma inundação de graça na sua vida mas o mais importante de tudo será uma experiência do poder de Deus que muda a nossa vida que muda a sua vida é sempre Jesus meus queridos é sempre Jesus cheio do Espírito Santo que continuamente está derramando sobre todos aqueles que lhe pedem o seu Espírito o que nós temos que fazer só temos que nos achegar a Jesus só temos só temos que pedir ao Senhor o seu Espírito Santo pedir ao Senhor Jesus Cristo que está desejoso de derramar o seu Espírito Santo sobre nós ele nos prometeu e nós vamos lhe pedir que cumpra a sua promessa porque nós temos uma especial necessidade do Espírito Santo você concorda comigo? eu estou dizendo certinho? posso pôr essas palavras na sua boca? de que você reconhece que precisa especialmente desse Espírito Santo hoje? eu posso dizer a Jesus em seu nome que você quer esse Espírito Santo? fique de pé um pouquinho então por favor põe as mãos sobre o seu peito Jesus que quer nos dar uma nova fusão do seu Espírito Santo para transformar toda a nossa vida ele conquistou isso para nós porque ele queria nos dar essa graça mas ele não força ninguém para que a receba é só se nós quisermos e lhe pedirmos nós não merecemos o Espírito Santo meus queridos mas Jesus o Filho de Deus o mereceu por nós e o mereceu para nós ele somente nos pergunta agora você quer? tem sede de água viva? Jesus é o mesmo ontem hoje sempre o que ele fez em Pentecostes há dois mil anos ele pode fazer agora outra vez aqui nesse centro de evangelização o que ele fez no cenáculo ele pode fazer aqui o que ele fez em Pedro e nos outros discípulos ele pode fazer em nós se nós lhe pedirmos se nós reconhecermos que nós necessitamos se nós reconhecermos que nós temos sede se tivermos sede de água viva abra os seus braços levante bem alto os seus braços abra as suas mãos é de graça Deus não nos exige nada em troca a única coisa que nós precisamos fazer é nos chegarmos a Jesus ressuscitado cheio do Espírito Santo e pedir que ele mesmo abra o nosso coração peça a ele agora diga Senhor nem abrir meu coração eu sei abra abra Jesus o meu coração abra Senhor o meu coração de acordo com as minhas necessidades na medida em que eu preciso Senhor e encha o meu coração do seu Santo Espírito houve vários derramamentos do Espírito Santo apontados pela palavra de Deus e a palavra de Deus fez isso para que a gente compreenda que o Espírito Santo continua sendo derramado sobre pessoas sobre famílias sobre comunidades sobre homens sobre mulheres sobre pobres sobre ricos cada um de nós estamos sendo convidados por Jesus a viver a nossa experiência pessoal hoje hoje é o dia em que Deus oferece a você a você o dom do seu Espírito é algo que modifica o nosso ser de uma tal maneira que mesmo aqueles que estão de fora se dão conta de que alguma coisa aconteceu em nossa vida é algo que vai transformar você de um jeito que até os da sua casa vão perguntar me diga o que foi que aconteceu com você eu te pergunto você aceita que Jesus hoje dê a você mais do que já deu você aceita? eu sei que você é batizado eu sei que você tem o Espírito Santo mas hoje o Senhor quer te dar uma efusão do Espírito Santo que vai converter você de Simão em Pedro quer transformar você de Saulo em Paulo quer fazer de você um homem e uma mulher como nunca você imaginou que poderia ser você quer? com seus braços erguidos as suas mãos abertas diga Senhor é o que eu mais quero Senhor esse é o verdadeiro sorrindo pra vida que eu vim buscar Senhor esta palavra é tudo para mim porque eu não aguento mais uma vida de farrapos uma vida de remendos uma vida de atalhos uma vida de gambiarras Senhor eu preciso de uma renovação total na minha alma no meu corpo Senhor eu tenho me encontrado fraco e muitas vezes adoecido na minha mente no meu coração e no meu corpo Senhor eu preciso de um socorro que aconteça sobre tudo aquilo que eu sou e sobre tudo aquilo que eu tenho meu Deus eu preciso do teu Espírito Jesus eu reconheço que só o Senhor pode batizar no Espírito Santo Senhor eu reconheço que no alto da cruz do seu coração ferido quando jorrou sangue e água o Senhor estava derramando sobre nós a tua Eucaristia e o teu Santo Espírito Senhor eu fui batizado na água que jorrou do teu peito aberto na cruz e eu sei que tu tens o poder para renovar tudo isso em mim mas não só para fazer com que tudo isso se manifeste hoje eu estou pedindo Jesus manifesta o teu poder na minha vida pede com as suas palavras manifesta Senhor o teu poder na minha vida como o Senhor achar melhor libertando-me curando-me mas sobretudo Senhor salvando-me derrama sobre mim a tua graça me dá um encontro pessoal contigo agora Senhor que alargue o meu coração e que remova todos os obstáculos para que agora até o final desse encontro eu seja cheio cheio e cheio e cheio e cheio e cheio do teu Espírito Santo ao ponto de transbordá-lo e manifesta no meio de nós os teus carismas Senhor derrama os teus dons no meio do teu povo Senhor nós te pedimos Pai amado pedimos em nome de Jesus derrama o teu Espírito Santo no meio do teu povo com os dons que o acompanham Senhor carismas de cura carismas de libertação carismas de profecia carismas de revelação de ciência de sabedoria carismas de discernimento carismas de língua Senhor põe tuas mãos sobre os nossos lábios e sobre o nosso coração manda um anjo com uma brasa do teu altar para purificar os nossos lábios e nos dá um poder de oração Senhor é isso que nós pedimos solte a sua voz e me acompanhe nesta oração chandaria linf chandaria linf Música Minha alma tem sede de Ti, ó meu Deus Minha alma suspira por Ti Música Música Música